Boa noite, amigos seus loucos, amigos boa noite, tudo bom pessoal? Tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar um pouco da nossa história, contar um pouquinho de como nós nos conhecemos. É, nos conhecemos em 2005, eu tinha 15 anos e eu estava ali 17 anos. Isso, eu era aluno monitor na escola e ela ia para a sala de informática para poder mexer no computador. E certo dia eu cheguei e convidei ela para sair. E nosso primeiro encontro foi na praia, né? Foi na praia. Foi bem legal, nós conhecemos bastante nosso primeiro encontro, falamos de tudo. A bicicleta, a bicicleta caiu a corrente. Ah, é mesmo, foi muito engraçado esse dia, é mesmo. A bicicleta caiu várias vezes, umas três vezes a corrente. Umas três vezes, mais ou menos. E ali rolou o primeiro beijo, né? Meu Deus, o beijo demorou demais. Ele demorou muito tempo. É, tem que conversar, conhecer um pouquinho mais. Ah, é mesmo. Essa pessoa maravilhosa que você é. Ai, amor, obrigada. Gente, então foi isso. É, depois daí... Se passaram alguns anos, né? No mesmo dia você pediu para namorar comigo, né? Não, eu pedi para namorar com você depois de uns seis meses, mais ou menos eu pedi para você. Não, não foi. Pelo mesmo dia você falou que quer namorar comigo, eu falei quero, eu aceito. Em seis meses você me deu uma aliança. Agora, nesse vídeo aí, eu devo estar casado, né? Eu vou dar uma aliança. Já conseguiu, você pegou. Ai, gente, que delícia. Tchau. 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 Amém. 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 Então, hoje nós estamos casados, provavelmente esse é o horário, e eu gostaria hoje de agradecer a todos, a presença de todos, mas primeiro eu quero falar primeiro da sua qualidade, vou falar da sua qualidade. Qualidade do Thales, ele é uma pessoa muito companheiro, ele é uma pessoa muito, muito amigável, muito carinhosa, me coloca em primeiro plano em tudo. Que bom, e os defeitos? Meu, seus defeitos, ai meu, o que me irrita nele, é que o momento dele é muito diferente do meu momento, tudo meu é lá na frente, ele demora horas para realizar aquela situação, aquele acontecimento, acho que esse é o defeito dele, ele demora muito, o tempo dele não é ao mesmo tempo que o meu. Acho que é isso, é isso. Bom, suas qualidades, eu peço desculpa, mas eu não tenho como descrever as qualidades dessa pessoa maravilhosa que está no meu lado. Já os defeitos, é bem simples, você pega uma pessoa chatinha, multiplica para uma pessoa chata e soma para uma pessoa mais chatinha ainda. Você não falou que era chata. Ai amor, você é legal pra caramba. Ai que bom que você é legal. Então gente, é isso, os defeitos são qualidades, mas todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, um eu acredito que eu te completo, você me completa. Um completo o outro, né? É. E é por isso que nós estamos tanto tempo juntos, né? Isso, graças a Deus. Há 10 anos. Há 10 anos, oh Jesus, me enrolou há 10 anos. Mais um pouquinho, a gente participou do Império Romano. Era uma vez, Carol e Tales. Carol e Tales, como diz a Laysa, né? Laysa, Bia, Fernanda. Gente, olha só, hoje eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus. Eu gostaria de agradecer também as pessoas que não puderam estar presentes, fisicamente, mas estão presentes em memória e coração, que é minha avó, o seu pai. Sim. E parentes que eu não cheguei a conhecer, como meus avós por parte do meu pai. Sim, minha avó, nossa, ele foi super feliz. E a avó da Carol também, que eu escuto muito bem falar dela. Isso mesmo. E agradecer a vocês. Sim, a vocês, amigo. Os padrinhos, família. É verdade. Os padrinhos foram muito importantes pra gente, a nossa família. E realizar o nosso sonho, que é o nosso casamento. É isso mesmo, gente. E eu não vou ter muita vantagem, senão eu não vou comer as peias. E mais tudo bem. A friend, indeed, come build me up. Come shed your light. It makes me shine. You get the message. Don't you ever forget it. Let's laugh and cry. Until we die. If it wasn't for you, I'd be on my own. Don't wait till I do wrong. Don't wait till I put up a fight. You want my own. Without a question, don't wait for life. I care for you. I talk to you. In my deepest dreams, I'm fortunate. We got a friendship. No one can contest it. And not to mention, I respect you with my all. If it wasn't for you, I'd be alone. If it wasn't for you, I'd have to hold my own. Don't wait till I do wrong. Don't wait till I put up a fight. You want my own. Without a question, don't wait for life. Not a thing in the world. You can get between what we share. No matter where you're at, no worry, I'll be there. No one's got your back like I do. Even when business ain't going well, we still do. When I shine, you shine, always on you. Gente, aproveita a festa. Ela é de vocês. Ela é nossa. É nossa e de vocês. Ela é nossa e de vocês. É isso mesmo. Muito obrigada a presença de todos. Muito obrigada a presença de vocês. É isso aí, galera. Aproveitem. Tchau. 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 Tchau.